E aí pessoal, novamente aqui com aquela dica de jogos grátis, dessa vez quem está dando jogos é a produtora aí, a Square Enix e para anunciar aí o evento aí de primavera de 2021, ela está dando dois jogos gratuitamente para quem segui-la no Twitter ou no Twitter, como queiram, e responder aí com uma tag, essa tag aqui ó, Square Enix Presents então você precisa fazer duas coisas, seguir a Square Enix e responder aqui esse Twitter que eu vou deixar esse tweet que eu vou deixar na descrição com essa hashtag aqui, Square Enix Presents e essa promoção ela vai acabar logo, ela vai acabar hoje, dia 18 de março, por volta aí das duas e meia, três horas da tarde porque ela está promovendo exatamente esse evento, o Square Enix Presents e acabando o evento, acaba a promoção dos jogos grátis que dá duas chaves para Steam, dos jogos Lara Croft Temple of Osiris e Lara Croft The Guardian of the Light são esses jogos aqui, são jogos aí, bem arcades aí da Lara Croft da franquia, digamos assim, Tomb Raider beleza pessoal, não esquece aí de seguir aqui a Square Enix e responder com essa hashtag Square Enix Presents segundo ela, ela vai mandar aqui ambos os jogos por DM beleza, me segue aí no YouTube deixa um like, falou!